Fala o Guilherme, eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas eu tô aqui na minha escola e eu vou gravar o canção fantástico, meu Deus, meus colegas já estão lá no fundo. Meu Deus, espera! Espera, tá gravando! Beleza. E aí, mano? A gente tá procurando. Eu vou dar, mano! Eu achei um ano aqui na nossa escola. E, velho, cadê? Quisou ver? Eu quase fui possuído. Ai, que escorre! Olha aqui. Deixa eu ver. O branco é o mais perigoso. Eu corro. Não corre, não! Ele tá aí, cara! Não tá em nada. Não tô nem, ó. E tem dois. Tem dois! Não corre, negada! Gente, pra quem não tá entendendo, eu tô aqui na minha escola e a gente vai caçar fantasmas. Tá de dia, mais. Agora perfeito. Eu vou correr, eu vou correr. Tá. A gente mata só uns gols. A gente mata só uns gols. A gente mata só. Não, 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 não. Ale, sumiu o quê? Sumiu. O vermelho e o branco, ele expulsou uma pessoa só de chegar perto. Galera, eu baixei também. Gente, eu só grica, eu não salto não para o machar. Qual é o nome? Bretas. Vermelho e branco. Qual era todo mundo? Cadê? 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 É o quê? É o quê? Verde? Eu tô gravando Eu tô gravando Tô andando Sumiu, ele não começou O verde pode fazer amizade Não entendi nada Ele começou a gritar Deixa eu ver se trincou 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 a tela Você não tá capetado Oi gente, meu Deus Cadê? 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 Ele tá perto, ele tá perto Eu tô aqui, velho Eu tô possuindo aqui Tem o marrom do seu lado Eu tô possuindo pela voz de Deus Eu tô gravando frio tudo Marrom Marrom Meu Deus, meu Deus, velho Tem o vermelho Parece que o seu está capetando lugares diferentes Dez, para Para mim não pressiona Voltei Para aí Será que sumiu o vermelho? Para aí Voltei Ainda não pressionou nada para mim Não, não é sério, tá muito bom Foi Gente Tchau, vermelho Tchau Gente, eu sei que tá muito confuso Mas é que Tem alguns que são perigosos Que são os brancos Os vermelhos E Tio Os brancos são os mais perigosos E os vermelhos Eu achei um azul 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 Vem azul Não mexa com azul Não, o que eu faço? O azul só anda Fica normalmente Não mexe com azul Não mexe O que ele faz? É tipo, se você perdoa ele Ele começa a te perseguir Só isso Mas o branco e o vermelho Não, você tem que chegar Da ele ficar fazendo traus Eu quero achar ele Gente, tem gente Ele vai te perseguir Pra sempre Ele Mas o vermelho e o branco Você não pode olhar Chegar perto Ele tá chegando perto da gente Ele tá chegando Ele tá chegando perto Vai Não, eu Isso só acontece Mas a gente é minha amiga Isso só acontece E você que já se acertou Eu tô com medo Eu tô com medo Gente, a gente Tá bom Gente, a gente já anunciou Os meninos Gente Você apertou a rua Por que vocês não se espalham? Quando vocês acharem alguma coisa Você grita Ele é do bem, mano Ele é o Ele é o segundo melhor A gente vai se espalhar Calma Mas tá aqui Azul Aqui Ele tá aqui Ai, meu Deus Gente, tem um azul aqui Fala baixo Fala baixo Pra irritar ele Já era Se você perturbar o azul Ele tá vindo Como é que a gente percebeu Ele tá vindo Calma, ele tá vindo Não, o verde tá de boa Não, ele tá ali, ó O verde tá de boa Não, ele tá ali, ó O azul tá duro Não, ele tá aqui Corre Não, ele tá muito rápido E o azul, se você perturba ele Ele começa a correr atrás de você Ele tá traidinho Gente, a Alice e os outros meninos Ele está... Eles estão bem O azul tá aqui Quem? O verde O azul Ele tá aqui Ele tá na frente dele O que é do homem? Como é assim que eu tô? Pode correr, pode correr, pode correr Não, não, corre O que é isso? Não, não, corre Não, não, corre O que é isso? Tá, tá Para pra lá, para pra lá Pra lá Se vocês devem estar aqui Se vocês devem estar alguma coisa Grita O verde é de boa O verde é amigo Ele tá na minha frente Ele tá saindo Ele tá se avançando Ele saiu Vai, vai pra quadra A gente tem que ir Fique aqui, ó Não, corre Só vai, deixa eu ver Ele tá me seguindo Parece que você perturba ele Que ele não para de seguir a gente Se liga e liga Primeira vez, se é bug O que é? Parece que é bug O que que tá acontecendo? O verde vermelho Descobriram o verde Vai ver Vem Para ajudar eles Não, para correr É só um bug Ele já sumiu Aonde? Tá do meu lado Corre Ele apareceu aqui Ele tá mais Esse imóvel Que que é imóvel? É qual? Vermelho Tá do meu lado Tá atrás da gente, velho Anda aqui, fala Anda devagar, gente Não lembro Vamos morir em ficar Gente Não, é sério, gente Tem um vermelho aí Tem um vermelho aí Vocês não podem andar lá e sabe o que tem Não, olha isso Eu acho que ele tá indo no vermelho Acho que é pra gente ir pra cá Não, é porque ele tá pra cá Ele tá seguindo a gente aqui Pra um lado Um branco Um branco Um branco Um branco Sério Que merda que tá acontecendo aqui nessa escola Marronzinho, me ajuda O Marron é inimigo do rosto Então Eu quero um abraço, Marron Ô velho, velho, velho Pode levar o marron e o branco Não Não O vermelho e o branco Pro marron O marron Ele já tá morto É mesmo Tira ali a frente Já é, velho Dá um abraço Traz o marron pra cá Eu tô indo, seu presente Ele tá ali o marron E aí agora Bora Ele tinha pedido a casa Sim, tem conheço O branco tá aí Detectando fantasmas Cadê ele? Gente, sério Ô velho, a lua já tá ali A lua tá ali Não sei se dá problema Mas a lua tá ali Ali o branco Do branco Ele tá pra lá Tá pra lá Sete metros pra cá O branco tá ruim Sete metros pra lá O branco tá no parquinho O branco sai do radar O branco sai do radar Ô gente Isso é muito ruim Ele pode aparecer qualquer hora Tá, mas você achou alguma coisa? Alguém achou alguma coisa? Eu não Eu não Eu não Eu não Eu achei na minha casa Eu deixei Quando eu tava me falar Eu deixei Dez quintagos Eu deixei Dez quintagos Eu deixei Dez quintagos Dois de todas as coisas E tem cinco É o branco tá aqui Ele pode ter um fantasma aqui O branco é desculpa Ele pode ter Outro fantasma aqui Não tem nada Ele tá atrás do branco Verde, verde, verde Verde que deu um verde Verde que deu um verde Tá aí Meu cara Verde é trollagem Eu tô imaginando Bom, agora tem um verde Que perde Ele já Vai ter um branco atrás A gente Tá nos perseguindo Então corre Corre viado Isso é 콘 cathulich Ai meu Deus Ah Ah Dá aí o tablet é o 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